Oi galera, bom dia, boa tarde, boa noite, Wagner Moreira, canal Talkback VR. Galera, hoje venho com mais um tutorial, hoje vai ser um tutorial para Windows, né? Hoje eu vou mostrar para vocês como criar um pendrive bootável, né? O que é um pendrive bootável? Para você formatar o Windows, colocar o Windows PE, né? Para ele dar boot com a máquina, né? Eu acho que muitas pessoas já sabem o que é isso. Enfim, tem alguns programas que você pode utilizar para fazer isso, né? Tipo o Rufus, né? Mas eu aqui particularmente prefiro fazer dessa forma, né? Depois eu posso até fazer um tutorial com o Rufus, né? Mas agora no momento eu vou fazer com o executado do Windows, né? Com o prompt do Windows. E galera, se inscreva aí no canal, né? Por gentileza, compartilhe esse vídeo, marque as notificações, dá o seu like, né? Vamos fortalecer a acessibilidade, fortalecer aí o canal para que a gente possa cada vez mais criar conteúdo como esse para vocês, beleza? E é isso, galera. Eu já tenho um pendrive aqui conectado ao computador, né? É um pendrive pequeno, só de 2GB para fazer o procedimento, né? Para você fazer isso aqui de forma real, você tem que ter pelo menos, pelo menos para formatar o computador, você tem que ter pelo menos um de 8GB, né? Mas esse aqui já serve para o teste, né? Para isso aqui que eu estou fazendo, né? Para fazer a demonstração, beleza? Vamos lá, executar do Windows, Windows R Executar diálogo, digite o nome de um programa, pasta, documento ou recurso da internet e o Windows abrirá para você Abrir caixa de combinação, recolhido, edição altimais a selecionado, diz que parte Diz que parte, eu vou digitar novamente, está aqui, já está aqui, né? Digido o comando, né? Em branco, seleção removida Digitar novamente D S E Vamos lá D, I SK Tudo junto P, A, R, 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 T Disque parte Enter Aí abre aqui o controle de usuário, você aperta Alt e Y Beleza? Agora aqui eu vou digitar o comando Para listar aqui os dispositivos de armazenamento, eu vou digitar o comando list disk L, I, S, T Espaço Disque D, I, S, K List disk Aí ele vai falar aqui, disco 0, geralmente é o HD e disco 1 vai ser o pendrive, vamos ver aqui Número disco, status tão, livre de 1, GPT, disco 0, mini 931, GB0B asterisco, disco 1, mini 1908, MB0B, disco em parte maior Beleza? É isso Agora aqui para você selecionar o disco 1, que no caso é o pendrive, que você vai deixar ele bootável Você vai redigir o comando select S, E L, E, C, T, espaço Select Disque D, I S, K, espaço 1 Vamos lá O disco 1 é o disco selecionado, disco em parte maior O disco 1 é o disco selecionado, né Aí aqui você tem que limpar esse disco, né Para limpar esse disco, você digita o comando CLEAN Ou CLEAN, enfim É C, L C, L, E, A, N Beleza? Enter Disque em parte está limpar o disco, disco em parte maior Limpar, limpo, beleza? Já limpo, já Agora aqui você tem que criar uma partição primária, né Que essa partição tudo vai ser a partição bootável, né No pendrive Aí é create C, R, E, A, T, E Create, partition P, A, R, T, I, T, I, O, N Primary P, R, I, N, A, R, Y Enter Beleza Agora aqui, mais um comando Você tem que fazer Formatar a unidade O pendrive Formate R, M, A T Formate F, S Igual F, A, T 32 32 E para ser rápido Você escreve Kik K, U, I, C, K Beleza Enter Está formatando já Pronto galera Agora aqui é só adicionar a letra de montagem Para adicionar a letra de montagem Você digita Assigne Eu estou falando no português mesmo A, S, S, I, G, N End navio Enter Adicionar a letra de montagem Beleza E já está criado o seu pendrive bootável Você pode colocar aqui o PE Para usar Para colocar aqui Você pode usar o WinRal Enfim Qualquer programa que descompacte Arquivos ISO Beleza E é isso galera O tutorial é esse Vou sair aqui do prompt Para sair desse prompt aqui É um exit Exit Saiu E o pendrive já está lá bootável Vamos lá no pendrive Este computador Janela Modo de exibição De itens Lista Modo de SD Domblo A Dispositivos Invidades Grupo expandido Dispo local C Línea Uma com unidade De USB E Línea Uma com unidade De USB E é isso galera E é só colocar aqui Com o WinRal Pegar ISO Colocar dentro do pendrive E formatar a sua máquina Beleza Pois é Gostando do vídeo Compartilhe esse vídeo Novamente Marque o sininho de notificações Dê o seu like E faça um comentário aí Por gentileza Faça uma sugestão aí De um novo vídeo Que você quer ir para o canal Beleza E é isso galera Fui